Olha, uma boa dica para apreciar as belezas da ilha, muitas são as belezas da ilha, praticaram a estandar pedal. É muito divertido. Olha, além disso, o esporte auxilia no trabalho, na força, no equilíbrio, no músculo, inclusive nos músculos, no abdômen, pernas, braços, sabe o que? Até a mente. Até a mente. Quem experimentou todos esses benefícios aí foi o repórter Fabrício Corrêa. Será que ele se deu bem ou será que ele só foi dar um mergulhinho lá na Lagoa da Conceição? Vamos acompanhar agora a reportagem. Quem circula na região leste da ilha, na capital, percebe que a Avenida das Rendeiras, na Lagoa da Conceição, é o local onde a prática do estandar pedal tem se tornado cada vez mais comum. E com a chegada da alta temporada, a procura pelo esporte tende a aumentar ainda mais. Mas afinal de contas, o que é o estandar pedal? Nada mais é do que um esporte também conhecido como prancha a remo. Aqui na Lagoa da Conceição, tem pessoas de vários locais do mundo. A Miriam, por exemplo, é alemã. Está na cidade há três dias apenas, é a primeira vez que ela vem para o Brasil, na companhia do Gabriel, que é brasileiro, é aqui de Florianópolis, mas já mora há dez anos na Europa. Quando a gente passou aqui, a gente viu as pranches e tudo mais e achamos legal. Ó, tem um estandar aqui na Lagoa também. Então, a gente me decidiu aqui dar uma passada. Antes de praticar o exercício, o participante recebe uma série de instruções de como se divertir com responsabilidade e, acima de tudo, de maneira correta. Vamos colocar o colete, que é um acessório indispensável para o praticante de estandar pedal. Aí, ó, já tocou o meu colete, não há necessidade de retirar a camisa, não há problema algum. Segundo o Roger, o risco de cair é muito pequeno. Então, vamos acreditar nele, vamos ver se é isso mesmo. Roger, instrutor com experiência de mais de trinta anos, é quem repassa todas as informações. Na expectativa de ver os demais praticantes da água, também fiquei na vontade e não resisti. Estamos agora prontos para ir para a água, né? Estamos aqui já com colete, salva-vidas, aqui os remos. É bom que se diga que o remo tem que ter uma altura igual ou superior à altura do praticante. Né, Roger? Então, tudo pronto? Quais são as recomendações finais? Agora, a primeira meta é a gente ensinar para vocês três reguinhas de segurança, bem importantes. A primeira, a gente fica aqui navegando paralela-rendeiras, para não ir até uma área de navegação. Porque aqui a gente tem segurança total. Sempre utilizar o colete, salva-vidas, não retirar o colete durante a remada. E, no momento que você precisa de alguma ajuda ou quer ajuda do professor, vira o remo ao contrário, parecendo aquele sinalizador do Google, e faça assim que o professor, em segundos, está do lado de você. Então, vamos nessa, né, Roger? É isso aí, vamos lá para a água, galera. Passadas todas as informações, vamos ao primeiro teste nas águas mexidas da Lagoa. Quando vi a alemã Miriam cair na água logo na primeira manobra, achei que seria fácil. Mas me enganei completamente. Foram muitos os chamados caldos, na dificuldade de buscar o equilíbrio em meio às marolas. Bom, depois de pouco mais de meia hora de exercício, finalizamos a atividade. Pensativo, mas vale a pena. É pura de pensão. Essa menina alemã, Miriam, me botou no bolso, hein? É, deu a Alemanha 7x1 aqui também. 7x1, tomei de 7 para a Miriam, foi feio. Valeu, gente, vem praticar o estando. Ó, eu deixei cair até o remo. Vem praticar o estando da Pedra aqui na Lagoa da Conceição, ó. Que certamente vai valer muito a pena. Valeu, valeu, Roger? Vem praticar o estando da Pedra aqui na Lagoa da Conceição.